Oi queridos, vamos lá para mais uma tiragem de lua, tá? Temos uma lua cheia agora dia 3 de julho em Capricórnio, tá bom? Eu sempre faço tiradas de lua cheia e lua nova, tem energias sim que são trabalhadas no coletivo, a leitura é coletiva. Tem energias que trabalham no coletivo sim, pessoas vivem situações parecidas na mesma época. Tanto que até os shorts que eu fiz essa semana para os signos estão todos parecidos, gente, impressionante, impressionante. Então sempre veja a tiragem de lua, gente, pode ressortar você de repente no futuro, porque a tiragem de lua não serve só para o dia da lua não, tá? Ela reverbera por um tempo ainda, tá? Lua cheia fala de colheita, fala de plantio, tantinho não, fala de colheita, fala de finalização de ciclos. E o signo de Capricórnio, a energia do signo de Capricórnio é uma energia de muita responsabilidade, muito pé no chão, de muita paciência, tá? Eles são muito, Urca Rolic, não sei se vocês vão falar alguma coisa a respeito disso, tá? Vamos lá, todos os oráculos que eu uso, deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Mas pode ser que não ressoe? Pode, mas para algum de vocês vai ressoar sim, tá? Então veja a tiragem mesmo assim, mesmo que você ache que... Ah, não, veja até o final. Ó, no ar, no fundo do baralho, eu vou usar o tarô acássico dessa vez, tá? Vou tentar fazer uma tiragem mais rápida também. Gente, não é só para quem tem esse Capricórnio forte no mapa, não, tá? A energia da lua que é de Capricórnio. Pode ser que vai ressoar para um monte de gente de todos os signos, pelo amor de Deus. Encontro destinado. A Uriel e a esfinge, tem dois arcanos maiores aqui já, tá? Tá vendo? Arcano maior é a coisa que tem que ser mesmo. Ninho do passarinho, três de forças. Tirar mais uma. Setando o seu curso, três de pergaminhos. Olha, Campo Acássico, Rei de Ouros, tá? Considera Rei de Ouros, Ascensão, Nascimento, tatatatatatata. Tá bom. Então, gente, eles estão falando o seguinte aqui. Vamos considerar que é uma pessoa que está querendo vir até você. Mas pode ser o contrário, tá? Vocês têm um encontro destinado aí, gente. Não é para todo mundo, não, tá? Vai ressoar para alguns, sim. Para muitos de vocês, obviamente. Mas, tá? Tem que falar isso sempre, gente. Porque para alguns de vocês não se iludirem, tá? Encontro destinado é um encontro destinado. Ainda mais é o arcano maior. A maioria de vocês é a coisa de romance mesmo. Essa carta aqui foca em romance. Mas pode ser outro encontro destinado com qualquer outra pessoa que você vai ter aí. que vai mudar a tua vida de alguma forma. Vai ter alguma... O encontro destinado não é por acaso, né? Para sair aqui na tiragem. Só quer ver com a Uriel e a Esfinge. Que é uma carta que, para mim, fala de coisas ocultas. É uma carta que fala de... É para mim, essa carta lembra a carta do corvo dos espíritos animais. Um ser que habita os dois mundos, o plano físico e o plano espiritual. Que tem acesso a informações do plano espiritual. Fala de subconsciente, para mim. Tá? Aí vem o ninho do passarinho. Ninho do passarinho é uma carta de expansão. Só que, para mim, sempre dá uma energia de coisa de família. Construir uma casa. Vem que ele está construindo esse ninho aqui. Alimentando os filhinhos também. Então, sempre dá uma coisa de família. Construção de construir uma família. Construção de uma casa. Não sei. Foi de família. Tá? A energia que eu estou sentindo aqui. Pessoa que está vendo o vídeo. Que tem uma pessoa querendo vir até você. Ela está pensando alto com você aqui. É uma pessoa que quer namorar com você mesmo. Mas é uma pessoa que já está nos bastidores juntando dinheiro para o futuro de vocês. Isso que eu estou sentindo aqui. Então, é uma pessoa que te ama. Que quer algo com você sério. E já está pensando alto. Ela está mirando você. Setando o seu curso. Fala, mirar no objetivo que eu quero. Quero aquilo. Pronto, acabou. Então, é uma pessoa que não tem dúvida. Só que quando... Eu estou dizendo que ela vai chegar em você aí. Para se encontrar com você. Ela não vai deixar isso muito claro de início. O encontro é destinado, gente. É para conexões de almas. Que aprenderam as lições que deveriam aprender para se materializar. Eu sempre falo isso aqui. Porque se você não aprende lições que são determinadas para uma conexão muito legal de almas. Materializar na tua vida. Não materializa. Pode ser a conexão de alma mais linda do mundo. Não materializa. Não estou querendo estragar a felicidade de vocês, não. Mas, inclusive, até fiz uma consulta particular hoje. Que são muito claramente isso. Não materializa. Então, aqui, para quem aprendeu as lições. E que, infelizmente, uma outra pessoa não vai aprender. Não vai. Durante de um ano para cá, principalmente, eu dei vários alertas para vocês aí. Em questões que vocês precisam tomar, prestar atenção. Por exemplo, esse negócio de dinâmica, de chamar a gênica. Eu estou há um ano falando, sendo uma chata, insuportável. Eu sei que ninguém aguenta mais isso. Tá? Mas é uma coisa que, se você está nessa energia aí, nessa dinâmica aí, das trevas. A gente considera que você não aprendeu uma lição. Porque não acreditar nisso, por exemplo. Eu estou deixando bem claro isso, tá? Porque é uma conexão para a maioria de vocês. Acho que para a maioria mesmo, vai ficar até o resto da tua vida. Por que eu não estou falando isso? Por causa da livraria Cássica. Uma carta de expansão. Mas também dá muita energia de acessar. É... Registros, acascos, vidas passadas. Lembranças de vidas passadas. Tá? Então, aqui pode ser uma pessoa de outra vida, retornando para a tua vida, nessa vida. Ó, rei de ouro. Como se fosse o rei de ouro, tá? Rei de chave. É uma pessoa que quer oferecer algo sólido para você. Algo sólido. Tá? E essa carta aqui tem uma mistura de cavaleiro de ouro com rei de ouro. Então, pode ser até uma oferta de projeto de trabalho também, tá? Se não for romance para algum de vocês. Porque algum de vocês estão vendo essa tirada, já estão bem no romance, namorando uma pessoa que já te ama muito. Que... Um namoro legal, um casamento legal. Então, algum de vocês pode ser uma coisa de trabalho. E aqui... Ah! Olha o que vem embaixo. Não foi à toa eu ter falado aquilo, não. O que eu falei para vocês ainda agora? Livraria... Livraria não. É... Campo a casa. Essa carta fala de ciclos cármicos que ficam repetindo várias vezes até você aprender lição. Se você não aprender lição, vai ficar repetindo o ciclo cármico. Então, aqui com a carta da sessão, vem simbolizar o que eu acabei de falar. Que só vai se materializar essa conexão com quem aprendeu as lições. A carta da sessão fala de uma pessoa no topo. Se destacando. Por que... Olha, não sei por que eles estão deixando bem claro isso aqui, não. Tá? Olha só o que está embaixo. Isso aqui, inclusive, estava no fundo do baralho. Quando eu peguei. A carta do... No ar fala... De uma coisa que você não está entendendo. Está meio perdida. No ar, não estou compreendendo. Com a carta de campo a casco, de ciclos cármicos repetidos, quer dizer o quê? Tem gente que não aprendeu lição. Algumas lições. Eu falei que negócio de dinâmica de chamar gêmea, mas é só um exemplo. Pode ser outra coisa também. Por exemplo, você não se dá valor. É um dos aprendizados. Esse é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Tem uns aprendizados que são próprios de vocês mesmo. Da missão de vocês. Da jornada de vocês. Bem específicos. Tem outros que são para todo mundo. Você se dá valor. Você não fica aceitando migalha de ninguém. Você está a ser feita de boba. O bobo. Então, muito... Ó, ainda vem peratriz embaixo. A carta tem gente peratriz. Peratriz é a pessoa que se dá valor. Por que eu fazia uma consulta que eu fiz hoje? Porque tinha uma pessoa que eu fiz consulta hoje. Não vou falar se é uma mulher. Que estava... Que tinha uma conexão de amas que tentando materializar na vida dessa pessoa. Que só saiu com o mago junto. O que o mago fala? Saiu essa pessoa com o mago junto. A pessoa que está na energia da pessoa. Da tiragem. O mago é uma carta que fala que o universo cria uma condição para fazer você materializar o que você quer. Mas pede uma ação. Se você não agir, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Não adianta bater perna, chorar, me xingar. Não vai acontecer. E as lições são coisas muito simples. Não acreditar em crenças limitantes. Se dar valor. Ser uma boa pessoa, obviamente. Aqui eles estão focando nisso. Não foi a toa ter falado aquilo antes. Está vendo? Mas vamos voltar para quem aprendeu as lições aqui. A carta do Uriel, enfim, fala que essa pessoa, ela não vai chegar. Ela não vai deixar muito claro o que ela quer com você, não. Aí eu não sei por que. Por que ela está nessa energia. Se aconteceu alguma coisa com vocês no passado. Vocês brigaram. É uma pessoa que tentou te rolar no passado. Deixando claro, gente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que é legal, tá? Se você está pensando em uma pessoa do passado voltando para a tua vida. Que é um embuste. Essa pessoa não é pessoa da tiragem. Tá? Pelo amor de Deus. É para você meter o pé mesmo. Essa aqui fala de que é a pessoa de outra vida. É uma pessoa que está pensando alto. Se você falar, você quer namorar com você, já vai... Ela já está até começando... Ela já está juntando dinheiro, já. Para vocês morarem junto. No futuro, tá? Não é você dizer sim, a pessoa já vai morar com a pessoa. Não, gente. Tem que ir devagar também. Tá muito claro isso aqui. Gente, eu esqueci de pegar um oráculo. Olha que coisa. Eu sempre tiro um oráculo antes. Eu me sinto mal se eu não pegar um oráculo. Vou pegar agora. Vou pegar agora. Eu vou tirar o Arcanjo Miguel, tá? Eu vou tirar o Arcanjo Miguel aqui. Porque eu acho que quase que eu vou tirar. Meninas. Meninos. Meninos e meninos. Eu nem ia pegar esse oráculo, não. Pensamentos positivos criam resultados positivos. Vamos tirar um oráculo aqui. Vai ver que o Arcanjo Miguel vai falar. E tem um oráculo do Arcanjo Miguel aqui. Esse aqui eu peguei. É novo. Ah, Arcanjo Miguel tomando conta da tiragem, gente. Vamos ver o que eles vão falar. A gente vai para o Tarot. Aí no Tarot a gente vai esmiuçar melhor. Mas estão focando muito com a pessoa que não vai ser muito clara quando te chamar. A pessoa vai mandar uma mensagem. Vamos conversar. Você vai ficar. Por quê? O que você quer? Vamos conversar. Vamos conversar. Isso é uma coisa de passado. Alguma satisfação. Confia em Deus e os anjos para suporte. Mais uma carta. Guardado e protegido. Aqui estou falando para vocês. É uma conexão de almas, pessoa. Que já é destinada para você porque vocês aprenderam tudo mesmo. Por que eu estou focando nisso aqui de novo? Quando eu tirei essa carta aqui, estava no fundo do baralho. Seja gentil com você mesmo. Aquela carta fala de você se dar valor. Estava no fundo do baralho quando eu tirei essa daqui. Admita a verdade para você e haja de acordo. Haja de acordo. Por que eu estou falando isso, gente? Enfim, vamos ver com o tarota. Depois a gente volta aqui. Se acerta, eu tinha falado de coisas ocultas. Coisas ocultas. Eu estou falando para você que essa pessoa vem com alguma coisa assim me escondido. Vamos ver com o arcano de maior. A gente vai para o tarot comum depois, tá? O Papa vem barra aqui. Essa parte aqui. Fala de comprometimento. Ainda mais nesse baralho aqui, chama união. Ó, união. A pessoa quer se comprometer com você mesmo. Justiça. É merecimento. Estou falando para vocês. Justiça fala de colheita também. É merecimento vocês ficarem juntos. Aprenderam as lições. Ó, eu não sei porque que eles estão focando nisso aqui. Toda hora fica vendo essa informação de que é merecimento. Eu não sei se tem gente se iludindo aí. Não sei o que está acontecendo não, hein. Roda da fortuna. Essa conexão já está para você. É uma justiça divina vocês ficarem juntos. O enforcado fala de sacrifício. Vem embaixo da livraria casca. Que fala também de coisas de outras vidas. Então, aqui, a imperatriz aqui. Imperatriz é uma pessoa que se dá valor, tá? Tem alguma coisa na tua vida aí que além de você se dar valor, teve outras questões ainda na tua vida de você se sacrificar pelos outros. Quando eu falo sacrificar pelos outros, não é para você ser uma otária não, tá, gente? Tudo tem limite. Tá? Você faz o bem, mas também não vai deixar a pessoa se fazer de gato de sapato, tá? É um bom senso. Por favor. Tá bom? Então, é uma coisa de sacrifício aqui. Então, é a mesma atitude que você teve em outras vidas. Então, o que eles estão querendo dizer? Quando você nasceu com essa pessoa, provavelmente vocês já estavam programados a ficarem juntos. Programados. Porque você já tem muito carma positivo de outras vidas, porque vem logo embaixo aqui. Entendeu? Como se fosse merecimento mesmo. Mas aí, toda existência, você vai ter que aprender lições. O universo vai mandar testes. Não tem jeito, não. Gente, rota da fortuna de novo. Uma mudança de ciclo destinado aqui. As de copas. Papa. Vamos focar aqui em quem aprendeu as lições. Não vou ficar repetindo isso toda hora. Não, as de espalho. O papa. Sete de espalho. Ela faz coisas escondidas. Estou falando para vocês. A pessoa vai chegar. Aqui eu não estou sentindo coisa ruim, não. Ela vai chegar meio de mansinho. Ela vai chegar meio ansiedade. Ela não vai deixar claras as intenções dela de cara. Então, tem alguma coisa aqui que aconteceu com vocês no passado. Se vocês brigaram. Ah, não é se deixa aí nos comentários o que aconteceu, tá? Ela chega muito de mansinho. Essa cara pode andar de mansinho também. Ah, 10 de copo. Eu estou falando. Ela já te escolheu. A completude emocional. E aqui tem uma família. O que mais aqui? O diabo. Ó, 7 de espada com o diabo não é uma combinação boa também, não. O julgamento. A torre. O que é que esse diabo vem aqui? O que é que a gente vai falar aqui? O diabo pode falar de medo também. Se essa pessoa tem um medo de te perder. Aconteceu alguma coisa que ela ficou em pânico de te perder de vez. Estou sentindo uma coisa de medo. O diabo. O 7 de ouro fala de análise. De espera. De análise. Pagem de ouro. O diabo. O 2 de ouro fala de dúvida. De malabarismo. Cavaleiro de ouro. O cavaleiro de ouro fala de oferecer algum sólido. Mas por que que veio com o diabo junto? Olha, gente. Estava a torre aqui no fundo do baralho. Um dos motivos também dessa pessoa querer também te oferecer algum sólido. Porque aconteceu alguma coisa no passado aí. Que essa pessoa sentiu que tinha te perdido de vez. Ela entrou em pânico. Porque deu muito pânico nela. Pagem de ouro é oferta de algo sólido. Vem depois de uma análise. Rei de copo é o rei do amor. Mas por que que vem com esse 7? Por que que o 7 de ouro tá aqui? 5 de copo é arrependimento. Lamentação. Aconteceu alguma coisa que algum de vocês nem tão sabendo ainda. Tá? Aconteceu alguma coisa que ela... Tô se encolhando de torre aqui. Que ela percebeu o quanto ama você. Mas eu tô sentindo alguma sacanagem que tem ocorrido nos bastidores e você não tá sabendo. Essa carta fala de sabotagem pelas costas. E a carta do Papa também fala de aconselhamentos. Gente, o diabo fala de muito medo. O medo, o pavor de te perder. Aconteceu alguma coisa que ela sentiu que tinha te perdido mesmo. Eu tô sentindo que é um algum evento. É um 5 de copo. Eu não quero mais sentir isso não. Arrependimento absurdo. Eu vou me arrepender muito se eu não te oferecer amor. Se eu não querer ficar com você de verdade e me comprometer com você. Não vou me perdoar. Pagem de copas. Falar mais do 7 de ouro. Aí já vou clarificar também o 7 de espada pra ver o que aconteceu aqui. Cavaleiro de ouro, oferecimento de algo sólido. Aí você bota na sua realidade o que que pode ser. Você vai saber no futuro, né? Se tiver ressono pra você. 2 de copo. Eu quero ficar com você. É você pra mim. Então, algum de vocês aconteceu alguma coisa. Eu já fiz tiragem aqui. Pros signos também. Que algum de vocês sofreram uma tentativa de sabotagem da conexão de vocês. Muitos de vocês não estão sabendo o que isso tá acontecendo. Porque pode estar acontecendo do lado da tua conexão. Alguma pessoa se colocando no meio de vocês pra atrapalhar a conexão de vocês de propósito. Então, pode ser que aqui seja pra ser galera também que tá nessa energia. Podem ter falado pra tua conexão que você estava namorando outra pessoa. Só pra separar vocês. Mas era uma mentira. E pra ela foi horrível isso. Porque ela tá percebendo que tem que eu te oferecer amor logo. Porque se você realmente namorar alguém de verdade, ela nunca vai se perdoar. Porque ela sofreu tanto com essa mentira. Porque isso aqui faz sacanagem pelos postos. Sofreu tanto com essa mentira que ela não quer passar por isso nunca mais na vida. Porque ela tem que te oferecer algo só. Senão ela vai se arrepender. Quer ver? Sete de espadas. Alguma mentira. Uma sacanagem que foi feita aqui. Uma traição. Justiça. A gente não fala de justiça divina sendo feita aqui. Dois de paus. Aqui a pessoa pensando em você. Seio de copa. Saudade. Alguém do passado. Rainha de ouro. Correio de ouro. Temos um casal aqui, tá? Sete de espada com dois de paus. Ai, é por isso que ela tá com cheio de dedos com você também. Pode ser que essa pessoa, se fosse o caso, que essa pessoa falou mentira dela pra você também. Então ela tá querendo chegar cheio de dedos com você porque ela tá achando que também falou... Essa pessoa falou de mentira dela pra você. Algum de vocês falou mesmo. Ah, justiça de novo, gente. Sete de espada com dois de paus. Isso aqui, gente, é pra... É um parêntese, tá? Pra algumas pessoas que estão vivendo essa situação também. Algum de vocês somente é uma pessoa que vai voltar e matar cheio de dedos, assim. Tá? Não vou falar logo de cara porque eu quero algo só. Porque você vai ficar muito na defensiva com ela. Vou só falar de alegria, de claridade de mente, com a temperança. Isso aqui foi quando ela descobriu a mentira. Ela ficou tão alegre saber que você ainda gosta dela. Mentira pra tua conexão falando que você gostava de outra pessoa, ou tava namorando outra pessoa, ou tava namorando e gostando de outra pessoa. Quando ela soube a sacanagem que tava sendo feita pelas costas, foi pra ela uma explosão de alegria. Ela ficou muito feliz. Aí foi... Aí ela percebeu que é você de verdade. Gente, é muito forte isso aqui. Tá? Então, como eu falei em outra tiragem, que eu não lembro que tiragem que foi. Isso foi aquário, por exemplo. Que essa pessoa tentou atrapalhar, mas acabou ajudando mais ainda vocês ficarem juntos. Porque essa mentira que contaram pra tua conexão, fez ela perceber o quanto ela te ama de verdade. Foi horrível pra ela. O que isso aqui quer dizer, Sol? Esse diabo com sete patas, o diabo pode falar de maldade também. Gente, quatro de patas é uma alegria aqui, tá vendo? Uma alegria. Essa pessoa te ama muito, cara. Te ama alegria. Quatro de patas é um círculo de amizades também. Pode ser uma amizade falsa. Viu? Ele falou isso. O motivo dessa pessoa fazer isso, pra cada um de vocês, vai ser diferente. Deve ser uma pessoa invejosa mesmo. Não quer que vocês fiquem juntos. Já falei aqui. Pode ser que goste de você. Eu gosto da tua conexão. Eu quero atrapalhar porque quer ficar com a pessoa. Enfim. O Eremita fala de se conhecer melhor. O que eu falei pra vocês? Três de espada com a torre aqui, ó. Pra ela foi um baque. A casa caiu pra ela. Que você estava com outra pessoa. Três de copa de uma terceira energia. A sofrência aqui. Três de espada fala de um coração partido. Pra maioria de vocês foi isso que aconteceu. E vocês não estão sabendo de nada. Mas vão saber. Essa pessoa vai procurar você. Ela nunca mais quer passar por isso aqui. Foi uma... A casa caiu aqui. Pra ela. Só que a torre é uma intervenção divina. A espiritualidade, Diana, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Eles... Até tem uma coisa de criar uma condição. Pra você já saber que essa pessoa ia mentir. Me atrapalhar. Então vão criar uma condição. Que eu já ia pensar que essa pessoa é sacana mesmo. Pra que acaba ajudando a conexão de vocês. Pra... A sua conexão perceber o quanto você... Não vai suportar ver você com outra pessoa mesmo. Nossa, pra ela foi traumatizante. Fala disso aqui. Traumatizante. Ai de espada é o ai da verdade. Foi quando eu descobri a verdade que eu notei. Esse pavor que eu te perder. Gente, é um feitiço virando seu contra o feiticeiro aqui. Círculo de espada é a carta do egoísta. Que é a pessoa que tentou ganhar em cima de vocês. Sacanéu. Vocês vão acabar se ferrando aqui. A justiça querendo aparecer. Justiça divina sendo feita. Roda da fortuna. Aí gente, se essa pessoa vai vir falar com você. Ela vai te contar. Ela já descobriu a mentira. Você não tá sabendo. Rainha de pau. Ó. Ai gente, já fiz tiragem assim. Rainha de pau. É uma energia maravilhosa. É tua energia aqui. Mesmo se você for um homem. Só que dependendo do contexto. Pra mim, Rafaela pode simbolizar uma pessoa pegadora. Que pega todo mundo que não leva ninguém a sério. Então, alguns de vocês. Essa pessoa ainda falou mal de você pra tua conexão. Que você não levava ninguém a sério. Que você só queria curtição. Mas no sentido pejorativo, tá? Uma pessoa que não gostava dela. Era só curtição. Se é de pau. Uma pessoa que quer aparecer. Hum. Nove de ouro com dez de ouro. Essa pessoa. Ó. Um dez de ouro pode simbolizar uma questão de família. Ou um casamento. Sólido. Mesmo. Essa pessoa que vem um nove de ouro. Essa pessoa vai largar tudo. Gente, ela vai largar casamento. Vai largar a cor de família. Pra ficar com você. Ela vai largar. Obviamente com racionalidade. Se tiver filho no meio. Não vai sair. Pelo amor de Deus, né gente? Até porque eu tô sentindo uma energia de imperador. Imperador não faria uma coisa dessa, né? Com racionalidade, obviamente. Mas vai sair. Nove de ouro é a carta da independência. Três de copas. Fala de um grupo de pessoas também, tá? Vai poder se comprometer com você. Caso ela esteja nessa condição. Aqui não tá focando muito nisso não. Roda da Fortuna e Cavaleiro de Pau. O Cavaleiro de Pau, ele se joga pro novo. Vai se jogar pro novo com você. Roda da Fortuna, mudança de ciclo pra melhor. Cavaleiro de Copas, oferecimento de amor. Então, assim, pessoa. Se essa pessoa chegar aí, ela não vai chegar assim, vai bater na tua porta. Não. Ela vai chegar, vai te mandar uma mensagem. Quero me encontrar com você. Vim, 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 vim. Vai te ligar. Eu quero conversar. Você vai ficar, não, por favor. Por favor. Me ouça. Essa pessoa vai falar assim. Me ouça. Eu tenho uma coisa realmente pra te falar. Você vai ficar aí. Você tá certo também, tá? Não sei se você aconteceu alguma coisa, você quer se impor também. Ninguém tá falando que você tá errado, não. Você pode até se encontrar com a pessoa e falar assim, ó. Fala o que você tem que falar. Fica aí que eu fico aqui. Fala. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Tá? Mas ouça essa pessoa. Estão falando pra você ouvir essa pessoa, sim. Vai nesse encontro. Então, pode ser que, por exemplo, como é um encontro destinado, pode ser que essa tiragem aqui é um incentivo pra você ir nesse encontro destinado, porque é destinado. Mas pode ir, sim, de uma forma racional, ríspida, impondo limite, sim. Você tem esse direito. Se o universo tá falando que você pode fazer isso, sim. Você tem que se impor mesmo. O julgamento é a hora da verdade. Aí, nesse encontro, que é isso aqui... Ah! O quarto de porta também fala de encontro. Nesse encontro, você fala todas as verdades que estavam acontecendo aí. As pessoas estavam tentando sacanear você, essa pessoa específica. Aí, a pessoa vai falar tudo. Que gosta de você, que te ama. Que ficou sabendo de tal mentira. Aí, essa carta fala de você ver a verdade. Só que a carta do julgamento também fala que é a hora do julgamento. Cada um vai colher o plantor. Dez de pau, a pessoa pegando o trouxinho embora. O dez de pau, as três de espada que ela parece... O dez de pau simboliza uma pessoa pegando o trouxinho embora. Então, aqui, pra maioria de vocês, tem uma coisa de mudança de casa. Se a pessoa tá casada com alguém, ou tá morando com os pais, tá morando no país, aí, ela vai pegar esse trouxinho pra ficar com você. Quando eu falo ficar com você, não quer dizer que ela vai casar com você. Mas se, por exemplo, ela estiver casada, ela vai sair do casamento, vai alugar uma casa pra morar, pra vocês ficarem se vendo, né? Tá bom? O que que esse julgamento tá aí? A gente vai pro enforcado e finaliza o tarô. Oito de ouros com sete de copas. Hum? Parece estranho. O mago, o que que essas duas casas saem aqui? Quatro de espada fala de estratégia. Ah, tá. Nesse exato momento, ela tá aqui montando uma... Ih, gente, acabou o vídeo aí. Não sei que parte parou, porque... Quando chega às vinte e nove minutos e cinquenta e nove segundos, a câmera para o vídeo. Eu não vi. Eu tirei essas cartas aqui. Eu fui clarificar a roda da fortuna. O julgamento saiu sete de copa com oito de ouro. Aí eu entendi muito bem. Esse é o quatro de espadas. Eu não vi o fundo de baralho ainda. Tá? Quatro de espada fala de estratégia. Isso aqui pode ser duas coisas. Ou ela pensando que tem que investir mesmo pesado em você, porque senão ela vai se arrepender. Só que o quatro de espada simboliza estratégia. Quer dizer, pode ser que ela precise de uma estratégia para ir até você. Agora ela vai organizar direitinho esse encontro com você. Vai montar uma estratégia, vai marcar o dia, vai ser muito delicado com você. Não quer deixar escapar essa oportunidade, não. Ó, três de pausa é a hora de agir. Eu não tinha visto no fundo do baralho não. Ó, força com a torre. Ah, tá. Gente, eu acabei de falar. Interessante. A torre com a força. A torre fala também de tomar uma atitude drástica, mas a força fala de ficar se controlando. Porque é verdade, gente, que ela tá doida pra ir aí agora. Só que ela não pode fazer isso agora. Tá, mas ela já está aqui pronta já. Só falta a oportunidade certa pra ir. Enforcado. Parte de pausa é uma notícia muito alegre. Os amantes. Tá vendo? Aqui é a percepção que você não gostava dela. Muito forte ser esse motivo, cara. Da mentira. Uma das principais mentiras. Essa cara tá de alegria. Me conte nos comentários. É o rei de espada, fala de uma comunicação. O que mais? Rainha de espada com o rei de espada. Gente, uma conversa aqui. Vocês vão ter uma conversa. Aqui vai todo mundo falar tudo. Vai falar tudo. Tem que falar. Aqui é uma conversa. Muito sincera entre vocês aí. E a rainha de espada. Vamos simbolizar que seja você. Mas pode ser você se rei aqui. Não sei. Você. Fale o que tem que falar. Você de uma forma fria. O universo tá até falando pra você fazer isso mesmo. Não fica. Ai, tá me procura, não. Entendeu? Se imponha. Se imponha. Não sei o que aconteceu. O que mais aqui? Os amantes querendo sair aqui. Quatro de ouro fala de uma pessoa fechada. Mas também uma pessoa que não quer te perder mais. Eu quero você pra mim. Tá vendo que ela tá segurando essa bolsinha aqui no coração? Quero você pra mim. No sentido bom, tá? Não é possessividade, não. Você pra mim. É você que eu quero ficar. Eu escolhi você. Carro com a imperatriz. Dois de copa querendo aparecer, ó. Carro é progresso. As situações progredindo de verdade. A carta do enforcar também fala de você olhar uma situação pra uma outra perspectiva. Então, aqui, eu não acho que é uma pessoa que não sabia que amava você. É uma pessoa que já sabia que amava você. Só que é diferente quando você vê a pessoa namorando outra pessoa. Quando você sabe que você tá namorando outra pessoa. Gente, é um... É diferente. É muito dolorido. É muito dolorido. Ó, o Eremita no fundo do baralho. O Eremita fala de você ter aquele momento de introspecção pra se entender melhor. Inclusive, entender seus próprios sentimentos. Entender o que você quer de verdade pra você. Então, aqui, pra ela, foi até uma coisa de... Foi até bom pra um relacionamento de vocês. É, a conexão de vocês. O que que essa quarta de ouro tá aí? Cavaleiro de espada invertido. Cavaleiro de espada invertido pode simbolizar mentira. Fake news. Mesmo mentirada aí. Cavaleiro de espada invertido pode simbolizar também você não cortar situações na tua vida que te atrapalham a você chegar no seu objetivo. Ela invertida. É uma pessoa que não tava fazendo isso. Agora vai fazer. O imperador. O imperador tem as regras da própria vida. O imperador, ele não tem dúvida do que ele quer. E nada para o imperador. Agora se a pessoa tá percebendo aí que é nunca mais na vida. Porque você tá numa energia de que se você tá vivendo tua vida, fica com a outra pessoa mesmo. E tá certo. Tá certo. Se é aí de espada pode falar de viagem, mudança de casa. Mudança de casa. Dez de espada, finalização dolorosa. Me fala sobre esse ninho do passarinho. Eu vou tirar com o tarô a caixa comigo. Ninho do passarinho eu tô curiosa. Temperança fala de cura. Temperança fala também de tempo divino. Essa pessoa ter entrado na vida de vocês foi destinado mesmo. Ela iria entrar. Eu já falei isso em outras tiragens no passado. Vou falar aqui pra quem é novo no canal. Era destinado essa pessoa entrar na vida de vocês pra ser testada pela espiritualidade. Porque ela já não ia atrapalhar a conexão de vocês mesmo. Ela poderia fazer o que fosse que não ia atrapalhar. Só que eu tô sentindo com a campo a caixa que essa pessoa que foi colocada na vida de vocês tinha uma dívida de outras vidas. Porque provavelmente ela tomou a mesma atitude errada sem noção em outras vidas. Então o universo trouxe pra essa vida. Pra colocar na vida de vocês. Pra ser testada novamente. Mas pelo visto essa pessoa foi a mesma coisa, né? Aí o que vai acontecer? Vocês vão descobrir mentira. Essa pessoa vai ficar ferrada. Vai seguir o karma dela. Quem mandou? Vai seguir o karma dela. Deixa eu deitar aqui. E vocês vão ficar juntos. Eu já não ia atrapalhar vocês mesmo. Essa carta fala aqui que as coisas aconteceram no momento certo que era pra acontecer mesmo. Entendeu? Quatro de copas. As de copas. Aqui é uma pessoa meio esperando alguma coisa acontecer. Olha só. Temperança. Cinco de espada. A pessoa é egoísta. Eu falei pra vocês. Eu adoro o que eu faço, cara. A pessoa é egoísta. Ela até entrou na vida de vocês. Foi destinado. Mas era uma coisa pra ela ser mais testada. Não era tanto vocês assim, não. Tá. Tempo divino com uma pessoa egoísta. Essa carta fala de uma pessoa egoísta. Só pensa nela. Quatro de copas. E vai ficar... Vai ficar chupando o dedo. Quatro de copas com uma estrela. Simboliza o seguinte. Essa pessoa. Um dos karma dessa pessoa. Se essa pessoa tentou atrapalhar a conexão de vocês. Porque gosta de uma das partes. Um dos karma dessa pessoa. Ela gostar dessa parte por anos. Quatro de copas. É uma carta que fala. De eu ficar lamentando a copa perdida. Mesmo a pessoa estando me oferecendo uma cheinha. Mas eu tô lamentando pela perdida. Com a estrela que faz espiritualidade. Aqui é um dos karma dessa pessoa. Se foi esse o motivo, tá? Porque aqui, gente. Eu já até falei na estiragem dos signos. Teve coisa de maldade aqui. De mentira. De calúnia até. Para muitos de vocês. Uma manipulação. De uma forma horrível. Então aqui foi uma coisa que essa pessoa fez. Foi séria para muitos de vocês. Foi sério. Por isso que saiu guardado e protegido. Guardado e protegido. Deus no comando e os anjos para suporte. Uma coisa assim. Quem mandou? Vamos tirar o Arcanjo Miguel de novo aqui. E eu vou tirar o Anjo do Romance também. Obviamente. Essa tiaja acabou ficando grande, né, gente? Fazer o quê, né? Mas para pegar esses detalhes assim, gente. De gente se trometendo. Só tirando muita carta. Não tem jeito. E eu nunca jogo só tarô. Porque eu acho que só tarô... Não desista. Não desista do amor. Que bonitinho. Tem uma só, gente. Tem dois confinhos aqui. Não desista do amor. Um relacionamento querido que pode ser curado. Permita... Me permita clarear o caminho por perdão. Que você pode... Ai, não sei o que dizer. Essa palavra... Deixa eu traduzir aqui rapidinho. Aqui tem o amor verdadeiro. Ó. E a carta do golfinho dos espíritos animais, para quem é novo no canal, é um oráculo que eu uso sempre. Na estiragem. Fala de amor. Amor. É de cura. Florescer. Um relacionamento... Um seu relacionamento... O seu relacionamento querido pode ser curado. Permita... Me permita clarear o caminho para o perdão. Que então o amor pode florescer novamente. Aqui é Arcanjo Miguel, tá? Esse oráculo aqui é a espada da luz de Arcanjo Miguel. Eles que estão falando aqui. Talvez eles estão limpando os caminhos. Não ia atrapalhar de qualquer jeito. Confie no propósito divino. Caramba. A experiência... Essa experiência tem um poder divino. Uma coisa assim. Cura está vindo. A cura está vindo. Saiba que você está no caminho do crescimento. É uma conexão de armas aqui muito forte. Obviamente. Tá? E tem um propósito divino aqui. Para alguns de vocês, essa conexão tem um propósito divino. Tá? Ah, é anjo do romance. Onde eu bufei? Ai, está aqui atrás de mim. Está atrás de mim, gente. Onde é que eu fiz anjo do romance, gente? Cadê? Será que não era você? Vou procurar que eu não vou parar o vídeo não. Vai ficar aí vocês do meio. Está aqui. Estava lá no armário. Anjo do romance. Vale a pena esperar o tempo divino estar trabalhando na sua vida amorosa. O que eles vão falar? E deixa nos comentários aí, gente. O que aconteceu? Gente, dá uma curtida no vídeo também. Ative o sininho de notificação aqui embaixo. Aqui, ó. Fica bem aqui. Para não perder os vídeos. Porque o YouTube não está falando de vídeo para as pessoas. Se vocês não habilitarem, pode ser que vocês não recebam nada. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Eu falei para você que é o... Para quem é novo no canal, eu falei que esse é o ano das reuniões. De muitas reuniões para as conexões que aprenderam as lições. E também que se amam, obviamente. É seguro amar. A parceria que você está buscando é alguém que você já conhece. Gente! Eles são maravilhosos. Olha só a carta que me cai. Desde que seus amigos te ajudem. Peça e aceite o apoio dos demais. Muito forte essa amizade falsa. Tanto que ela caiu invertida. Não é a toa ter caído invertida aqui. É essa amizade falsa saindo da vida de vocês. Retraia se está na hora de se desconectar do mundo. Essa carta fala muito de um encontro escondido. Quer dizer, sem essa interferência. Saber. Aqui é um encontro que vocês vão conversar muito. Você lembra o que eu falei aqui? Aqui é você se desconectando do mundo com essa pessoa. Não. Conversa muito. Eles vão falar tudo o que pensam. Eles vão falar tudo. Dê uma oportunidade para essa relação. Dedica um tempo para a sua parceria. Tem a carta das crianças aqui. Compromisso. Está vendo? Muitos de vocês... Essa conexão vocês conhecem desde a juventude. Desde a sua juventude mesmo. Muitos de vocês. Essa carta também pode simbolizar a inocência. Uma inocência quer dizer... De repente essa pessoa, a amizade fácil, se aproveitou da inocência de você. Ou da pessoa, das duas pessoas junto. Por isso que eu estou falando que o calma dessa pessoa vai ser pesado. E é uma carta que também fala de... Eu estou sentindo que são essas duas coisas. Não estou sentindo que é filha, atrapalha... Entre aspas, atrapalha... Não. Tá? Ou então pode ser que essa amizade fácil é uma amizade que... Sei lá. É uma amizade da tua conexão de anos. Desde que eram jovens. É uma amizade que vai terminar. Não interessa o tempo que tem, pô. Sacanagem danada. Tá bom? Mais uma vez. Deixa nos comentários a situação de vocês. Abilite o sininho. Está bem aqui, ó. De notificação. Tá? Por favor. E curte o vídeo aí. Gente, curtir o vídeo já ajuda a beça. Tá bom? Beijinho, gente. Até o próximo vídeo de lúdia. Tchau. Tchau.